Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês outra receitinha caseira para os cabelos, tá? E depois aqui na edição eu vou colocar pra que que serve cada ingrediente, tá? Aqui eu vou pegar uma colherzinha de leite em pó, tá? Nós vamos precisar também de soro fisiológico, ó, uma colher também, vou pôr um pouquinho mais do soro. Eu vou colocar duas colheres porque ficou pouquinho, tá? Uma colherzinha de mel. Nós vamos precisar daí pra nossa máscara de hidratação, ó, duas colheres, tá? Ó, a gente vai misturar bem. Daí nós vamos lavar nosso cabelo com shampoo, né? Depois nós vamos aplicar a máscara, eu vou aplicar com vocês, ó, já dissolveu toda a nossa misturinha, eu venho aplicar, tá? Bom, gente, voltei, eu já tomei banho, lavei o cabelo, tá? Aqui tá a nossa misturinha, ó. Agora nós vamos aplicar só aqui, tá? No comprimento. Não vamos aplicar na raiz. Eu vou dividir o cabelo aqui, mais ou menos. E daí eu vou pegar aqui a misturinha, ó, e eu coloco assim na palma da mão. Começo pelas pontinhas, ó. Vendo ali? E assim eu vou passando em todo o comprimento do cabelo. Ó, dá pra passar assim, ó, não? E aqui eu vou enluvando, ó. O meu cabelo é grande, e essa quantia que eu fiz, ele já pega bem em todo o cabelo, ó. Tá vendo? Como tá bem comprido, ó. E ele pega bem em todo o cabelo. E você já sente, sabe? Eu só lavei o cabelo com o shampoo. E eu tô passando aqui, depois eu vou só condicionar. E agora a gente vai deixar no cabelo. Se você tiver uma... Uma toquinha... De alumínio, ou até uma toquinha de banho. Se não tiver nenhuma das duas, você usa uma sacola plástica mesmo. Ó, agora eu vou atar... Meu cabelo. Ó, vou botar essa parte das pontas pra baixo. Vou colocar uma piranha. E agora, gente, a gente vai pôr a toquinha, né? Ou você coloca essa sacolinha. Essa aqui é metalizada, eu comprei no Avon. Pra fazer... Hidratação mesmo, ó. E agora a gente vai aguardar 30 minutos. Depois eu vou lá, lavar o cabelo. Passar o condicionador e venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então, gente, ó. Eu vim mostrar pra vocês o resultado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ele tá bem brilhoso, ó. Não sei se dá pra ver. Mas eu espero que... Que esteja ajudando pra ver, ó. Olha como ele fica brilhoso. Tá vendo? Ó. Ó, fica super brilhoso. Ó. Façam aí que vocês vão gostar. E fora que ele fica super macio. Muito, muito, muito macio, gente. Olha. E eu não fiz chapinha, né? Pode ver pelo volume, ó. Eu tenho bastante cabelo. Bom, gente, voltei. Porque eu achei melhor mostrar com a chapinha, né? Finalizado. Só que eu fiz só desse lado aqui. Só pra vocês terem noção, né? Que eu já havia mostrado, tá? Ele natural. E aqui ele com a chapinha, ó. Vocês estão conseguindo ver como ele tá brilhoso? Ó. Assim, eu não passei nada a mais. Só a chapinha, né? Com protetor térmico. O que eu uso é esse aqui, ó. Esse aqui. Tá? Depois eu vou passar um pouquinho desse sprayzinho aqui. Restaurador de pontas. Tá? Mas, assim, olha. Se vocês querem... Olha só. Ó. Por dentro, olha, também tá bem brilhoso, ó. Olha só qual é a chapinha. Eu espero que vocês... Que tá dando pra ver o brilho, eu acho, né? Olha só. Ó. Ó. Acho que dá um pouquinho, né? Mas, tipo, aqui ele tá muito mais brilhoso. Tá bom? Então, era isso. Olha, a gente vê aquele brilho... Bem como a gente gosta, né? Ó. Ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Ó. Ó, gente. Eu fiz mais ou menos na chapinha, né? Não caprichei muito, ó. Só pra vocês visualizarem. Que era esse brilho que eu dizia antes, ó. Tá bom? Façam aí que vocês vão gostar. O resultado é maravilhoso. O cabelo fica bem... Cedosinho, bem cheirosinho no banho já, sabe? Façam aí, pessoal. Vocês vão gostar. Tá bom? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.